Nascida em 21 de novembro de 1913 em Tóquio, ao centro-sul do Japão, a única filha de Kenosuke Kimi teve a experiência de quase morte aos 5 anos, quando foi diagnosticada com pneumonia, doença na época era mortal devido a limitação da tecnologia e da medicina. Aflita com a situação da filha, Kimi tentou fazer um agrado, perguntando o que ela gostaria de comer e de prontidão a resposta sushi. A mãe então trouxe a iguaria e a menina se alimentou com voracidade, o apetite demonstrava a melhora da filha, que de fato se recuperou, contrariando as dificuldades na época. Na própria cidade de Tóquio, a menina pôde concluir seus estudos, que não considerava como atividade predileta, mas sim o desenho e a pintura. Apesar de vir de uma família próspera, a menina aprendeu de tudo e com habilidade para se tornar uma senhora japonesa, dona de casa. Ao visitar o irmão no Brasil em 1936, a menina descobriu que o mesmo se tornou dono de um laboratório que fabricava remédios em um fortificante popular entre a colônia japonesa. A estadia no Brasil não deveria passar de alguns meses, mas com o estouro da Segunda Guerra Mundial, os civis que estavam fora do Japão tinham de ceder lugar nos navios para que embarcassem aqueles que poderiam ir ao fronte de batalha. Impedida de voltar, acaba se apaixonando por um colega de trabalho do irmão, com quem se casaria dois anos mais tarde, logo tendo o primeiro filho. Em 1940, a família mudou-se para o Rio de Janeiro, para abrir uma filial do laboratório. Contudo, como o Brasil entrou em guerra, no lado oposto ao japonês, Tomi e sua família foram aconselhados a deixar a costa e assim o fez, retornando à capital paulista em 1942. Neste mesmo ano, nasceu o segundo filho do casal. Ao voltar ao Japão com seu irmão mais velho, após a Segunda Guerra Mundial, deparou-se com o falecimento da mãe, que teve um ataque cardíaco fulminante aos 78 anos. A partir daí, decidiu morar no Brasil. A arte se mostrou mais presente na dinâmica familiar depois da passagem do artista japonês Keisuke Sugano, conhecido como Keiga, em São Paulo em 1952, que realizou uma exposição de arte no Museu de Arte Moderna de São Paulo, MAM. Nesta oportunidade, Sugano conheceu a dona de casa. Assim, Keiga ministrou três ou quatro aulas informais de pintura na própria sala de estar da futura artista. Keiga percebeu o talento nas pinturas da dona de casa e incentivou a aprimorar seus traços e assim teve início a longeva carreira de Tomi Utaki nas artes plásticas. Aos 39 anos, Tomi começou a desenhar figuras singelas, como um vaso de flores. Dentre 1952 e 1957, a artista, ainda sem ateliê próprio, improvisou um canto da sala de estar de sua residência para abrigar suas obras. O espaço era limitado, então tinha de montar e desmontar seus aparados diariamente. Contudo, não era ruim, pois aproximava sua família, principalmente seus filhos, que acompanhavam a arte que a mãe produzia, e passaram a acreditar na intuição para a criação. Em 1953, Tomi enviou suas obras figurativas ao Seibekai, do grupo Seibe, formado por japoneses radicados no Brasil. Apenas quatro anos após sua estreia em exposições, foi convidada a fazer a exposição individual no Man, em 1957, recebendo várias críticas positivas que a consolidou como artista. Na década de 1960, Tomi já era uma pintora abstrata nacionalmente reconhecida, pintora independente com abordagem de figuras geométricas. Em 1968, quando se naturalizou brasileira, pôde representar o país na Bienal de Arte de Veneza, dando espaço não só à pintura, mas também à gravura. Tomi passou a aceitar convites de obras públicas, que até hoje estão espalhadas pelo mundo. A artista plástica é reconhecida pelas suas exposições em diversos museus espalhados pelo mundo. Tantos trabalhos renderam a artista mais de 30 prêmios, valorizando ainda mais suas obras, que atingem cerca de R$ 100 mil, um metro linear. Tomi sustentou uma saúde invejável até 2006, quando fez uma cirurgia corretiva da coluna, a fim de reduzir a curvatura das costas. Contudo, retornou ao hospital devido a infecções que enfraqueceram com o uso de antibióticos e a fizeram reutilizar de cadeira de rodas frente à mobilidade reduzida. A pneumonia que teve aos 5 anos e conseguiu superar foi implacável frente à idade avançada, impossibilitando-a de realizar exposições, inaugurações de obras públicas ou incongratulações que eram frequentes em sua rotina. No próprio Instituto Tomi Otaki, que leva o nome de sua mãe, Rui homenageou-a, expondo as obras feitas dentro do último ano de vida de Tomi. Exposição esta, apesar da idade avançada, é clara a busca pela compreensão da textura e das cores sobre a tela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto